Entrevista de Hélio dos Anjos e nessa parte ele fala do Santos. Veja. O Santos merecidamente foi campeão, mas o Santos não é imbatível. O que eu mostrei para os jogadores é uma questão muito simples. Pressão é privilégio. Pressão é privilégio. Então nós temos que fazer o melhor que nós temos sobre pressão. E aquela questão, a necessidade que nós temos para manter essa grande instituição na 2ª Divisão, na Série B do Brasileiro, ela também é um privilégio, você participar desse processo. Eu sempre tive muita fé, muita confiança. Eu comentei com eles agora na oração final, que quando nós chegamos tinha 89% de chance de cair. E esses jogadores não reclamaram de trabalho, não reclamaram das minhas mudanças em momento algum. Eles compreenderam tudo. O dia a dia nosso passou a ser diferente. Muita coisa um pouco diferente dentro do clube. E naturalmente o grupo me deu a resposta. Muitos jogadores cresceram individualmente. Tivemos os nossos erros. Podíamos ter hoje já totalmente classificado. Mas futebol não é passado. Futebol é presença, é o momento. E o momento nosso foi sublime. Foi de uma capacidade de jogo, tática, física e mental muito grande na tarde de hoje. Porque o lado esquerdo do Santos é muito forte. Nós optamos pelo Marco Antônio ali simplesmente para você obstruir o jogo do lateral esquerdo, juntamente com o Guilherme. Para vocês terem uma ideia, o Guilherme teve 19 participações em gols na temporada. Então você imagina bem que lado forte. Conseguimos bem isso. E conseguimos no início de jogo ficar com a bola. A única coisa que eu falei para eles desde quando eu aqui cheguei. A necessidade tem que trazer coragem. A necessidade tem que trazer personalidade. Pressão é privilégio. O profissional que trabalha no futebol é um privilegiado quando tem pressão. E nós optamos por mostrar para o grupo que nós não podíamos deixar a decisão para a próxima partida. Está aí a entrevista coletiva de Hélio dos Anjos após a vitória do CRB sobre o Santos por 2 a 0.